Amadas, amados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje um novo vídeo pra vocês no meu canal, do nosso canal, que esse canal não é meu, é nosso, né? Quero agradecer primeiro os meus inscritos novos que estão chegando. Cada dia mais chegam mais novos inscritos. Muito obrigada pela confiança, por assistirem e por elogiar os meus vídeos. Estão gostando muito, estão me elogiando muito, sinal que estão gostando dos meus vídeos. Muito obrigada aos novos inscritos. Não vou falar os nomes, porque são várias pessoas que chegaram e eu posso esquecer de algum nome, tá bom? Eu deixo aqui o meu agradecimento a todos os novos inscritos e os antigos também, porque eles estão comigo até hoje. Desde o primeiro dia até hoje, eles continuam firme e forte comigo. Muito obrigada. Se não fossem vocês, eu não estaria hoje conversando com vocês novamente, tá bom? Então, hoje o vídeo vai ser sobre o meu quintal lá na frente. Quem me acompanha já sabe, né? Como é a minha vida, minhas rotinas, minhas faxinas. Já conhece minha casa aqui por dentro, mas lá fora no quintal eu nunca mostrei. E hoje eu tô tendo essa oportunidade, porque é tudo no tempo do Senhor, né? E chegou a oportunidade, o tempo de mostrar lá fora o meu quintal. Gente, é um horror, vocês vão ficar horrorizados com o meu quintal lá na parte da frente. Quem me acompanha há tempos aqui sabe que o João é pedreiro, né? Ele constrói e reforma casas. E o meu patrão resolveu reformar o apartamento dele. Aí eu falei, ó, o João é pedreiro. Se você quiser, eu trago ele aqui, te apresento você, né? Ele vai fazer o serviço. Ele é um bom pedreiro, né? Porque é meu marido não, mas ele é um ótimo pedreiro. Tá, ele fez o serviço e tal. Acabou ontem o serviço. Acho que ele ficou uns três dias lá, acabou. Meu patrão gostou muito, terminou o serviço, né? E como toda obra sempre tem entulho e sempre tem que chamar caçamba, foi o que ele fez. Comprou vários sacos, aqueles sacos de estopa lá, sabe aqueles grandão? Comprou vários daquele e sobrou muito saco. Né? Porque ele foi jogando na caçamba e tirando sacos pra ele levar pras outras obras, porque ele sempre precisa de saco. Aí eu fiquei pensando, peraí, chegou a minha vez de tirar aquela bagunça daquele quintal. Não sei se você já, quem me assiste sabe que eu detesto entulhamento. Quem assistiu o vídeo anterior, né, viu que eu não gosto de entulho. Eu tô aqui na minha mesa, maravilhosa. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, essa mesa de vídeo eu mostrei no vídeo anterior, ó. Mostrei todos os objetos que eu ganhei nas obras do João. Que o João traz pra mim pra ver se eu vou querer ou não, pra ver se vai servir pra mim ou não. Se não servir pra mim, eu dou pra quem serve, né? E um desses negócios que sobrou lá, que ele... Não que ele me ofereceu, mas como eu já tava lá, ela na casa do meu patrão, eu trabalho lá. Eu tava lá, falei, ah, esses sacos eu vou querer. Vai ser muito útil pra mim, gente. Eu vou tomar meu café aqui, ó. Ó, vou mostrar pra vocês o meu café de hoje, ó. Ó, tô comendo, ó, umas torradinhas com manteiga. O meu café é abençoado com leite, que eu gosto de café com leite. Mas só que eu não gosto de fazer o café em pó, porque eu acho que o leite fica muito aguado. Porque leite não é aquela coisa saborosa, gostosa, né? Eu gosto de leite, não gosto de leite ralo. E se eu fizer o café em pó, pra mim fica ralo. Então eu prefiro fazer assim, ó. Eu pego nesse café, ó, pra quem conhece, ó. Só que é uma mão na roda, ó. Facilita o seu dia, sua manhã. Eu pego esse pozinho aqui, que é um café instantâneo, né, ó. Pego esse pozinho. Dissolva aqui, pego uma colherzinha de sova aqui no leite, ó. O leite não fica tão ralo, porque ele já é ralo por natureza, né? E eu consigo tomar. E manteiga, ó. Eu não gosto dessa. Pra quem me acompanha aí sabe, ó. Eu gosto da aviação, mas esse mês eu fui no mercado e não tinha aviação. Tinha tirolês. Ó, eu não gostei muito não, meu gente. Se vocês forem comprar, compre aviação. Não compre tirolês, ó. Não é falando mal da marca, não. Mas tem que ser sincera. Eu não gostei da tirolês. Nem tem gosto de manteiga, pés e margarina. Mas como só tinha essa, trouxe pra substituir. E o meu abençoado, que eu não posso ficar sem de jeito nenhum, ó. O meu remédio, que eu falo sempre, o meu remédio. Uma mão com uma açúcar mascava aqui pra mudar um pouco o sabor, tá bom? Então, eu vou terminar de tomar esse meu café aqui. E vou levar vocês lá fora, no quintal. No meu quintal, que eu nunca mostrei o quintal. Gente, vocês vão ficar horrorizados. Eu tô falando. Sério. É, vão ficar horrorizados. Mas como é tudo no tempo do Senhor, então chegou o meu tempo. De acabar com aquela bagunça que eu não aguento mais. Toda vez que eu entro naquele portão pra dentro, que eu tenho que entrar na minha casa, eu só falo chorar. Pensa numa pessoa que não gosta de entulho, de bagunça, de sujeira. Sou eu. Eu detesto. Eu odeio sujeira, gente. E Deus não se agrada de imundice, né? Assim, na Bíblia fala, né? Que Deus não se agrada de imundice. Então, chegou a minha vez. E vocês vão ver que a minha casa ainda está em obra. Agora, meu marido, não que ele dê uma parada, ele dê uma acomodada. Faz seis anos que ele não coloca um prego nessa casa. Eu tô assim, irritadíssima. Eu fui deixando, fui deixando. Mas agora, sabe quando você vai se cansando daquilo? Agora eu não quero mais essa bagunça. Já falei pra ele. Eu não quero mais. Ou ele mexe assim nessa casa, ou ele mexe. Ou ele termina essa casa, ou ele termina. Porque seis anos acomodado. Não é parado, é acomodado. O que ele pode fazer, ele consegue sim. Eu ajudo ele porque eu trabalho, mas ele acomodou. E nunca mais colocou um prego. Há seis anos, ele não põe um prego nessa casa. Então, hoje vai findar essa bagunça. Eu não quero mais. Cansar quando você cansa? Eu já cansei. Já tô porra aqui. Já falei pra ele que hoje a gente tira essa bagunça. E nós vamos retomar a obra. Porque eu não aguento mais. E com ele funciona. Sabe aquele ditado que diz em casa de ferreiro e espeto de pau? Com ele funciona assim maravilhosamente. Imagina se funcionasse comigo. Aqui tinha até larva na minha casa por cima aqui rodando. Comigo não funciona esse ditado não. Porque eu trabalho em casa de família. Mas sábado e domingo eu tiro só pra arrumar a minha casa. Eu fico o dia inteiro aqui, ó. Mexendo, 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 fuçando, fuçando. Eu não gravo muito a faxina pra vocês. Mas eu gravo outras coisas. Porque tem várias coisas pra gravar. E só ficar gravando faxina, faxina, faxina. Vocês vão se cansar de tanto ver faxina, né? Mas eu continuo com as minhas faxinas. Não é porque eu não gravo que eu não tô fazendo. E hoje eu vou gravar a faxina lá da frente. Vocês vão ficar horrorizados. Não é exagero meu, gente. Vocês vão ver. Tá bom? Então eu vou terminar de tomar meu café abençoado, né? Porque a refeição, a primeira refeição é muito importante. Você passa o dia assim com uma energia muito positiva. Então eu não fico sem café da manhã. Ó, gente. Eu vou até fazer um tour aqui na parte interna da minha casa pra vocês verem como eu não gosto de coisa entulhada. Antes de mostrar o quintal lá fora, a bagunça que tá lá, o horror que tá lá, eu vim fazer um mini tour aqui. Pelo menos aqui na parte de baixo. Porque aqui é dois andares. Vou mostrar a parte de baixo pra vocês verem como eu não gosto de entulho, ó. Ó, olha a sala, ó. Tem algum entulho aqui? Alguma coisa entulhada, ó. Não tem, ó. Só tem o necessário. Ó, o sofá. Não tem nada em cima do sofá. Eu não gosto nada de bagunça em cima do sofá. Ó, nas paredes, nada. Ó, quadro, né? Isso aí é normal, né? A parede que eu fiz, que vocês que me acompanham aí assistiu, eu fazendo essa parede, geométrica. Ó, essa caixa aqui, ó, é do menino que eu olho. Porque como a casa dele tava reformando esses dias, né? E ele precisou trazer uns brinquedos dele pra cá, já tô incomodada. Já vou levar pra casa dele essa caixa, porque eu não gosto de coisa assim, encostada. Ó, tem uma plantinha ali, ó. Ó, nada atrás do sofá, nada, ó. Eu não gosto de entulho, gente. Vamos ver o banheiro, ó. Vê se tem alguma coisa entulhada aqui. Não tem, ó. Só tem o necessário, o dia a dia, ó. Não gosto de coisa entulhada. Olha a prova de como é que tá em construção, ó. Tem que requadrar essa porta ainda, ó. Terminar essa porta, pintar. Ainda falta alguns detalhes aqui dentro. Então, essa é a prova de que eu não gosto de coisa entulhada, ó. Aqui, ó, na cozinha. Não tem nada que eu não uso aqui, ó. Tudo que tem aqui, ó, é coisa necessária, ó. Nada em cima do fogão, nada, ó. Tudo que tem por cima, ó. Na pia, só o necessário, ó. Nada na mesa, apenas o enfeite ali, ó. Nada de entulhamento, nada, ó, ó. Tudo coisas necessárias, ó. Não é aquela casa entulhada de coisa, não é, ó. Eu não gosto de entulhamento. Agora nós vamos lá fora, que eu vou mostrar pra vocês. O quintal, eu falo que é do João. É a cara do João. Aqui dentro é a minha cara, mas lá fora é a cara dele. Agora vocês vão ver o horror que é lá fora. Ó, saindo aqui, ó. Ó, como tá em reforma, ó. Ó, esse muro aqui ainda dá pra fazer, ó. Começou, não terminou, ó. Começou a rebocar, não terminou. Essas colunas, tem que terminar, ó. Ó, olha a situação disso. Fico doida, gente, ó. Aqui é meu cantinho, ó. Não é entulho, é coisas necessárias, ó. Os produtos de higiene, de limpeza, né. Ó, os galões de água que eu não tenho onde pôr lá, fica aqui. As vassouras eu penduro aqui. Aqui embaixo fica o botijão de gás. Pra mim não ver a bagunça lá dentro, ó. Os bujões, eu coloco até um negócio assim na frente pra cobrir um pouco, ó. Ó, aqui. Ó, essa bicicleta aqui chegou faz uns dois dias. Meu filho comprou. Já tô incomodada, porque aqui ela tá incomodando a passagem das pessoas. Não dá pra passar direito, não. Ó, olha aqui os muros, ó. Tudo por fazer, ó. Essa parede aqui, ó. A parede aqui da cozinha, ó. Ó, tudo por fazer, ó. Ó, ó. Tudo por fazer, ó. Tá em reforma, sim. Mas tá paralisada a obra, ó. Não por... Por... Porque parou, porque não teve a condição. É por comodidade. Comodismo dele, ó. Ó, ele traz escada lá da obra. Olha, eu fico doida, menina, mas... Como ele não tem um galpão, não tem onde pôr, ainda vou relevando, ó. Essa escada aqui é da obra, ó. Olha, olha, olha o entulhamento começa daqui. Olha, olha. Não é um horror isso. Não dá pra chorar. Olha, vocês vão ver o pior agora, ó. Ó, tudo dá coisa de obra, ó. Essas madeiras, ó. Ó, essa plantinha aqui foi uma das coisas que eu ganhei, ó. Que ia pro lixo. Quem assistiu o outro vídeo anterior viu as coisas que eu trago. Ó, que lindo, olha. Ia pro lixo, uma belezura dessa. Como que eu ia deixar isso pro lixo? Ó, até o vazinho aí pro lixo. Ó, vazinho de vidro. Coisa mais linda, ó. Ó, então vamos usar o foco aqui. Vamos focar no título de hoje, ó. Ó, entulhamento, entulhamento, entulhamento. Tudo bem que tem coisa que é de obra que tem. Mas a maioria é tudo entulhamento, gente. Olha, quando eu... Olha o portão que eu passo todo dia, ó. Todo dia que eu entro por esse portão e vejo isso, ó, gente. Eu tenho vontade de chorar. Ó, ó. Olha, tudo entulhado, ó. Ó, tem as minhas coisinhas aqui, a minha planta. Essa que também é pro lixo, ó. Eu peguei pra não jogar. Ó, o vaso, coisa mais linda, ó. Pra não jogar, eu peguei. Olha essa planta, que linda, ó. Essa mesa aqui eu acho que eu vou jogar, gente. Porque... Que nem eu falei, essa mesa aqui foi a que eu usava... Antigamente, né? Antes de pegar aquela de vidro. Eu usava essa. Essa aqui é de jardim. Essa que eu falei que ficava tombando, caindo as coisas. E esses sacos aqui foi o que eu falei pra vocês. A coisa que sobrou da obra, ó, nós vamos colocar tudo nesse saco. Muita coisa vai pra caçamba que ainda tá lá. Minha patroa falou que ainda tá lá, eu vou levar lá. E o restante eu vou jogar tudo fora. Ó, olha isso. Ó, ó, ó. Olha, ó. Aquilo ali, ó, aqui, ó. Cocô de gato. Eles tão rasgando o saco de areia, ó. Pra fazer cocô. Olha aqui esse lado, ó, ó. Olha embaixo dessa mesinha. Quanta pintura, quanta coisa. É coisa de obra, é. Mas não é um local certo pra ficar. Esse pneu aqui é lixo, ó. Ele tem que dar pra alguém, ó. Ó. Isso aqui é tudo material de obra dele, ó. Tudo jogado aqui, ó. Então, gente, esse aqui é o antes, ó. Eu vou mostrar o depois pra você. Eu vou tirar tudo. Eu não quero nem saber onde ele vai enfiar isso. Eu não quero mais. Ó. Não quero mais. Minhas plantinhas tão lindas, nem se destacam no meio desse entulhaiado, ó. Eu vou tirar tudo. Eu vou tirar tudo. Tá bom? Vou cancelar tudo isso aqui, ó. Vai ficar a minha cara, ó. Enquanto ele não termina essas coisas aqui, ó. Ó, tá. Tem muita coisa por fazer ainda, ó. Ó, as paredes tudo... Tudo descascada. As colunas sem reboque. Ó, o teto sem... Sem terminar. Tem que pôr o gesso aqui, ó. As paredes tudo solas, buracada dos condoítes, né. Tudo... Eu entendo que tá em construção, sim, mas tá muito tempo parado. Há seis anos que ele não põe emprego aqui. Pois agora ele vai... Vai ver. Vou começar a limpar no quintal. Depois que eu limpar todo o quintal, ele vai ter que pôr a mão na massa. Esse é o antes. Depois eu volto com o depois. Acumuladores, ó. O João é um acumulador, ó. Ele tem... Tudo que tem aqui embaixo, ó. Lá em cima, na laje, na última laje, tem de monte, ó. Então, hoje essa bagunça vai sair, Samanta. Eu acordei determinado, né, gente. Como prometido, ó. Já comecei, ó. A faxina aqui, a arrumação, ó. Ó, saco de areia velho, rasgado. Que os gatos rasgam pra fazer cocô. Olha aqui, aqui já comecei a tirar aqui de baixo. Aqui tava cheio de coisa, ó. Cheio de coisa, ó. Já tirei tudo, ó. Ó, coloquei os tijolos aqui pra cima. O que tava aqui embaixo, eu coloquei aqui, ó. Agora tô esperando o João chegar, pra ele ver o que ele vai querer, o que ele não vai querer. Eu não vou deixar mais nada nesse chão aqui. Nada nesse quintal, ó. Não vou deixar mais nada aqui, ó. Toda vez que eu passo por aqui, por esse portão... Ai, eu fico doida, tenho vontade de jogar tudo fora. Minhas plantinhas tão lindas, nem... Ó, nem aparece no meio dessa bagunça. Vou colocar tudo nesses sacos aqui, ó. Ou eu vou jogar na caçamba da minha patroa, que ela deixou. Ou eu vou pôr tudo no lixo. Ele que sabe. Tô esperando ele chegar pra me terminar. Depois eu mostro pra vocês como que vai ficar esse quintal. Bora finalizar o vídeo? Olha isso. Vocês viram antes. Olha agora o depois, ó. O que eu deixei aqui, que fui eu que deixei. Pelo meu marido, ele voltava tudo. Quando ele chegou e viu que eu tava plantando aqui, ele ficou doido. Ele desceu de sal, ficou doido. Eu falei, não, nós vamos tirar. E tiramos, ó. Isso aqui ele vai levar segunda-feira pra obra dele. Isso aqui, ó, vai ter que ficar aqui, gente. Porque, ó, eu tenho que fazer o acabamento, ó. A minha parede, ó, do lado de fora, externa, é desse azulejo aqui, ó. Então eu vou precisar, pra terminar esse muro aqui, ó, e fazer aqui, ó. Por fora do beiral da laja, não sei se vocês conseguem ver, vai ter esse tipo de azulejo. Então eu não posso jogar fora, por enquanto, até acabar lá por cima. Esse carrinho ele vai levar na segunda-feira embora, hoje é sábado. Ó, tirei tudo, aquele lixo que tava aqui, ó. Isso aqui são azulejos que nós podemos aproveitar e temos que deixar uma reserva, né? Porque se quebrar algum dia dentro da casa, a gente tem de onde tirar a reserva. Aquela areia que tava no chão, que os gatos tavam cagando, ó, fazendo cocô em cima, a gente colocou aqui em cima desse banco. Se eles rasgarem aí, tem que jogar no lixo mesmo, aí não tem mais jeito. Aqui, ó, era onde ficava aquele mundo de areia, ó. Até manchou um pouquinho a parede ali, tá vendo? Ficou úmida. Tô esperando secar pra ver se ela melhora. Ó, tirei a areia daqui. As minhas plantinhas, ó, ficaram até mais verdes, ó, tatinhas. Essa mesa aqui ainda vou jogar. Vou esperar a próxima caçamba eu vou jogar. Ó, lavei tudo ali, ó. Tá tudo muito limpo, ó. A minha plantinha molhei, limpei, lavei o vaso, ó. Ficou assim agora, ó. Olha, vira como tava antes, né? Agora, ó, depois, ó, que diferença, gente, ó. Tô muito aliviada. Olha, olha a diferença do que tava e do que é. Essa areia aí nós vamos usar. Os azulejos ficam aqui embaixo. Aquela vezinha eu vou dispensar. Lavei o quintal todinho. Eu tirei o cheiro do cocô do gato. E serviu até a incentiva pros vizinhos. Porque tem um vizinho meu aqui, que ele também está na mesma pegada. Eu comecei a ficar doida aqui no quintal, gritando, porque eu sou dessas de falar alto. E como eu não escuto direito, eu falo alto. Aí, quando eu olhei pra casa do vizinho, ó, ó. Ele tá até aspirando o carro dele agora, ó. Ele tava na mesma pegada que a minha. A mãe dele deu uma de doida lá também. Tirou tudo os lixos, jogou tudo fora. Aí eu... Essa caçamba minha do meu marido aqui, ó. Você vê como tinha lixo aqui em casa, ó. Foi até a tampa de lixo, essa caçamba aqui do João, ó. Foi até a tampa de lixo. Aí eu aproveitei. E o João ia pôr na caçamba da minha patroa, né? Que ainda tinha espaço. Perguntei se o vizinho queria, né? Ele tá ali, ó, aspirando. Ele quis colocar lá, graças a Deus. Ele conseguiu pôr dele também. Cobre as coisas dele. Cobre as minhas coisas. Cobre tudo. Encheu a caçamba e não sobrou espaço. Pra mais gente, se quiser jogar. Porque tem pessoas que passam na rua ver caçamba e joga alguns lixos, né? Já tá lá caçamba. Acho que vai embora só na segunda, ó. Então, gente, ó. Esse foi o vídeo de hoje. Vamos parar de ser acumuladores. Isso não faz bem pra saúde nem pra nossa alma, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da minha atitude. De ter uma de doida, sim. Nós temos que fazer isso. Se o marido é acomodado, você não pode ser. Tá bom? É um incentivo, ó. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal. Porque tá chegando muita gente nova. Graças a Deus. Se inscrevam lá. Compartilhem o vídeo. Deixem seus likes pra que nós possamos crescer. Ó, o corredor, ó. Tô assim, ó. Livre, ó. Só tem a bicicleta que eu tô agoniada também. Mas não tem onde deixar. E, se Deus quiser, logo, logo, ó. O próximo vídeo aí vai ser de retomada da obra. Se Deus quiser, ó. Vamos fazer esse teto. Fazer essas colunas. Essas paredes, tá bom? Então, beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.